Abertura 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 Pelotas e Rio Grande Chegando aqui para a fronteira Sobe um pouquinho mais, né? 21 ali no Alegrete, São Borja E Santa Rosa Vamos ver como é que está amanhecendo em Santa Maria, Josmar Porque Santa Maria é uma das cidades que pode ter nevoeiro Olha só Nem tinha olhado antes, mas sim A previsão está correta, ó Nevoeiro agora nas primeiras horas Mas é aquela coisa, tá? Lembri na baixa, sol que racha Agora em Santa Maria a gente tem temperatura de 9 graus E aí vamos dar aquele passeio para ver como é que fica amanhã em algumas cidades Começando pela Serra, Bento Gonçalves A gente tem ali, ó, amanhã com 7 graus Segue friozinho Máxima de 21 Mas não chove Não tem garoa também amanhã, tá? Só aparece com algumas nuvens Igrejinha Também tem Oktoberfest, né? É forte lá também Muito forte a Oktober de igrejinha Então pelo menos no sábado vai estar o tempo garantido Vai estar meio friozinho Não vai ficar quente demais Acho que vai estar bem legal E tem gente, né, Josmar? Os sortudos que foram para a praia, né? Que estão aproveitando, curtindo uma prainha Quem está na praia então amanhã Xangri Lá é o nosso exemplo Ó, vai estar frio, tá? Vai de casaquinho, né? Tá de casaquinho na praia 13 graus de mínima, 19 de máxima Também o sol aparecendo com algumas nuvens